Cerca de 30 deputados estaduais da atual legislatura participaram da reunião. Em pauta, o projeto de lei que pretende revisar os incentivos fiscais em Goiás, que vai ser enviado para a Assembleia Legislativa. Está sendo construído um novo texto para chegarmos a uma conclusão que ela aproxime daquilo e que seja um entendimento dos dois lados. Não tem um corte único, não. O corte é por setor mesmo, então não dá para fazer uma base única sobre todos os setores. É uma análise que está sendo feita sobre cada um, segmento, para que não haja uma discrepância e nem um corte que seja prejudicial. Antes de se reunir com os deputados estaduais, Ronaldo Caiado se encontrou com empresários na casa do senador Wilder Moraes. O principal assunto discutido também foi a questão dos incentivos fiscais. O governador eleito disse que os cortes são inevitáveis, mas que Goiás não deve perder a competitividade. Não tem nenhuma capacidade, nenhuma previsão de perda de empresa, até porque Goiás ainda continua muito longe ainda do segundo ou outro estado em termos de incentivos fiscais.